Oi, bom dia. Eu queria saber se vocês têm a edição mais atualizada da revista Vida e Saúde. Essa aqui é a edição atualizada da revista. Ah, que legal. Olha, eu vou te dar um conselho. Por que você não faz logo a assinatura da revista? É, eu acho que esse conselho é bastante válido. Afinal de contas, se eu fizer a assinatura, eu passo a receber ela todos os meses na minha casa e cada vez uma edição diferente, né? Eu acho que é uma boa opção. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Você sabia que se a sua igreja fizer 17 assinaturas da revista Vida e Saúde ou Nosso Amiguinho, ela irá receber 45 livros da escritora Ellen White? Sério? Aquela coleção dos 45 livros do Espírito de Profecia? Poxa, que coisa legal. A minha congregação vai ganhar 45 livros de uma vez só. Exatamente. E a promoção é válida para as duas revistas. Para Nosso Amiguinho e para a Vida e Saúde. Exatamente. Mas eu tenho uma dúvida. Como que faz para as nossas assinaturas contarem e valerem para essa promoção? Basta você procurar o diretor de publicações da sua igreja e efetuar a assinatura. Poxa, que legal. Eu vou fazer isso agora mesmo. Vou falar com os meus amigos, ligar para o pessoal e a nossa igreja vai conseguir sim uma coleção de 45 livros completos da Ellen White. Faça isso. E a promoção vale para todas as igrejas da Associação Rio de Janeiro. E você também não pode ficar de fora dessa. Reúna seus amigos, o pessoal da igreja e consiga as 17 assinaturas para a sua congregação ganhar o presente desses, 45 livros da escritora Ellen White. E olha, a promoção é válida para cada grupo de 17 assinaturas. Digamos que a sua igreja consiga 34, então são duas coleções. A cada 17 assinaturas, uma coleção de 45 livros. Não fique de fora dessa porque vai ser uma benção muito grande para você e para a sua igreja. E olha, a promoção é válida para cada grupo de 17 assinaturas.